Amigos, como estão? Tudo bem? Meu nome é André Albuquerque, eu sou professor de Direito Administrativo do Jus 21. Estou passando por aqui para exatamente deixar uma dica para vocês. Do conteúdo programático que consta no edital do exame da UAB, nós conseguimos depurar alguns assuntos que são aqueles mais cobrados, que são aqueles cobrados de forma reiterada. A cada exame, eles se apresentam, ou seja, são os assuntos mais prestigiados pela banca FGV. Obviamente que o aluno, o examinando, ele vai precisar ao máximo esgotar o conteúdo constante lá na disciplina Direito Administrativo. Lembro que o custo-benefício da disciplina Direito Administrativo para fins de primeira fase, ele é muito grande. Nós temos poucos assuntos, algo próximo ali de 14, 15 assuntos, e você terá ali 6 questões na primeira fase. Então, é super importante que o aluno, que eu examinando, consiga gabaritar, fechar a disciplina Direito Administrativo. Isso aí você já vai te dar, de cara, 6 pontos para você alcançar os almejados 40 pontos necessários para aprovação. Porém, para fins de direcionamento, otimização, o examinando, ele pode estudar de forma prioritária alguns assuntos da disciplina Direito Administrativo. São aqueles assuntos mais cobrados, mais cobrados nos exames. A banca FGV, ela é bem pragmática quanto a isso. Ela geralmente não quebra esse pragmatismo e ela tem cobrado os mesmos assuntos. Há exemplos no último exame de desapropriação. Caiu a desapropriação indireta, tá? Então, o primeiro assunto que eu indico para vocês é a intervenção do Estado na propriedade privada, na modalidade específica desapropriação. Indico também a organização administrativa, como sendo um assunto muito importante e muito recorrente. Agentes públicos, também uma temática super importante para o exame da OAB. Licitações públicas, muito importante. E, por fim, como dica de otimização, serviços públicos, especificamente no tocante à concessão de serviços públicos e permissão de serviços públicos. Contem sempre conosco, tanto comigo, professor André Albuquerque, como professor também Sandro Bernardes. Ambos estarão sempre à disposição de todos aqueles que pretendam se submeter ao exame da OAB. Um abraço, meus amigos, e fiquem com Deus! Amém! 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 Obrigado.